Pronto, Gominho? Super! Olha, eu nem sei quem tem e o que tem nesse extrato. Olha, menina... É babado, é? Então, eu acho que pra pensar pra quem eu ia quebrar foi... Porque eu vou te falar que eu nunca imaginei isso. Na hora que eu vi que você ia quebrar a louça, eu falei, Paloma, mas ele não vai quebrar pra ninguém. É, então... Que desafeto ele tem. E eles, a Paloma e a Ju, ai, pensa em alguém, pensa em alguém. Só que eu não consegui pensar em alguém, sim, em atitudes, foi o que eu te falei. Situações. Então, tem um Richard em birra com alguém. Mas você sabe até quem é amigo da gente? Até com a gente mesmo. Às vezes a gente se arrepende de coisas que a gente tem. Tem coisas que a gente se arrepende de ter dito ou ter feito. Se a gente pudesse quebrar um prato pra gente, a gente quebrar? Nossa, quantas vezes, né? Não é? Quantas vezes, né? E amigo é aquele que mostra onde a gente tá errando, né? Aquele que fala, olha, como você é legal, vamos pra festa. É, com certeza. Não é? Vamos lá? Vamos. Você do lado de lá, eu do lado de cá. Olha, cuidado na hora que você quebra, hein, pra não cortar a sua perna, hein? Pode deixar. Porque esse prato é de verdade, não é de... não é fake, não. Não. De 1 a 10, Gominho, qual o prato que você vai querer primeiro? 9. 9? É. Prato 9. E essa pessoa aqui? Ah, sim. Você não gosta dela? Então, eu sempre amei, e aí eu não a conhecia, nunca tinha visto na vida. E aí no casamento do Tiaguinho, com a filma Dinha Souza... Que foi o casamento, né? Que foi incrível, né? E eu, inclusive, fui com a roupa igual a o Azulejo. Mas tava bonita aquela sua roupa. É, é linda. É linda. Aquele caso incrível que fizeram pra mim, a Elo fez pra mim. E aí eu não conhecia ela, aí ela chegou no casamento pra mim, do nada, assim. Assim que começou a festa, chegou pra mim e falou assim... Ah, eu vou te falar uma coisa. Você é uma pessoa que tem tanta personalidade, que você pode usar o que você quiser e fazer o que você quiser. Porque você é uma pessoa muito querida. E você não conhecia ela? Nunca tinha visto, mas assim... E aquilo foi um... Eu fiquei meio espantado, sabe? Porque eu falei, gente... Será que é comigo? Só ela é pra trás, né? É, eu falei, gente... Que honra, mas assim, fiquei muito surpreso. E eu não a conhecia, por isso que eu fiquei mais surpreso ainda. Falei, nossa, acho que ela merece, né? Ainda mais uma diva, né? E é uma diva, e é maravilhosa, né? Nossa, menina! Quando eu vi pessoalmente, eu fiquei chocado. Ela é muito bonita, mais bonita pessoalmente. Ela é, ela é posuda, sabe? Ela anda... Não é aquela que ela saiu da igreja, porque ela foi madrinha. Ela saiu da igreja tão maravilhosa, sabe? Andando, assim. Ela tem postura dançarina, né? Mas teve gente que disse... Sabe que todo lugar tem aqueles que têm uma língua maldita. Todo e como? E casamento, então, é aí. E casamento é o que mais tem. Aqueles, então, que estão encalhados ou encalhados são as primeiras a vir o bico, né? E falaram que essa pessoa, quase falaram o nome, que essa pessoa chegou num mal humor danado. Agora, isso na atitude de quem tá mal humorado, chegar e falar que é outra pessoa maravilhosa. E ela era uma das pessoas mais animadas da pista de dança. É? Ela com o namorado. Então, assim, o povo gosta muito de inventar. E na hora da... O que acontece? Quando eu cheguei no casamento, tinha os fãs do outro lado da rua e a imprensa. Só que muita gente chegou atrasada. Então, assim, a qualquer momento a noiva podia chegar... Você tinha que entrar rápido. Tinha que entrar rápido. Então, assim, aí falaram que ela não quis falar com a imprensa, aquela coisa toda. Foi muita correria. Então, assim, tanto que eu cheguei junto com a Fernandinha. Na hora que eu cheguei, ela tinha acabado de chegar. Então, assim, dá uma... Uma complicada, sabe? E ela era... Eu achei ela tão incrível. E na festa, uma das pessoas mais animadas, eu não entendi o porquê falaram isso. Vamos mostrar quem é? Pode mostrar? Pode. Cláudia Arraia. Agora vê como as pessoas falam, né? Se ela tivesse ficado parada, conversando com todo mundo, ia falar que tá querendo aparecer mais que a noiva. É. Tá lá, lá, os holofotes não são pra ela. Eu ouvi muito riso da minha roupa. Você quis aparecer mais que a noiva, mas você não sabia. Que ela era igual a igreja. Mas é verdade. Ela não parecia mais que a noiva. Ela não gosta, né? Ela não tava linda, você não tava de branco, não tava de noiva. Você não sabe o que o povo gosta de arrumar ideia? Por isso que ela não pode dar a corda, porque dizem. Não pode. E a Cláudia Arraia é verdade. Se ela tivesse, sabe, extremamente simpática, vão falar que ela queria... Roubar a cena da noiva. Mas ela é linda demais, né? Linda demais, gente. Eu não sei no que que ela é melhor, atuando ou dançando. Dançando, é verdade. É um conjunto ela, né? É. Agora eu te falo uma coisa. O que que você faz pra ter tanta disposição? Porque vejo eu no seu Instagram. Você tá. Hora você tá numa festa, no outro dia de manhã você tá lá no Rio de Janeiro. Depois de tarde você já tá em Salvador. No outro dia você tá num outro lugar. De repente você faz ginástica, você corre, você come, você faz isso, faz aquilo. Eu faço a pior coisa que o médico mais briga comigo, que é não dormir. Ah, você não dorme? Eu não consigo dormir. E quando você vai dormir você tira a foto. E aí o povo... O povo se fez isso. E o povo tá impressionado, que eu vou dormir geralmente 4 da manhã e quando é 9 já tô muito acordado e eu acordo com... E a doutora Liliane, ela não entende como eu acordo tão agitado. Se acorda como se você já tivesse acordado um tempão? Eu acordo com uma bomba de mil, assim. Pois eu sou assim também. No que abrir o olho faz... Tcharam! Eu sou assim. Eu acordo muito agitado. E ela não entende o porquê. Mas isso me prejudica muito, inclusive, a emagrecer. Porque o sono é muito importante pra emagrecer, né? Mas você não dorme por quê? Porque você curte a balada? Sem sono, não. Sem sono. Eu gosto de ficar deitado na cama, ou vendo televisão, ou no celular, ou conversando. Mas eu tenho o prazer de ficar deitado. Mas o dormir pra mim é tão difícil. É horrível. Mas sempre foi assim? Desde pequenininho? Desde quando minha mãe comprou o meu primeiro computadorzinho parcelado. É? Que começou isso. Agora, vou te falar. Você postou a foto da sua mãe todo dia no Instagram? Sim. Eu não a conheço. Mas parece ser tão simpática, porque ela parece ser assim doidona que nem você. E você sabe que todo mundo fica apaixonado pela minha mãe, quando conheceu assim. A Ana Hickman, inclusive, ficou tipo apaixonada pela minha mãe. A Tiziane, todo mundo sabe. Ela é bem doida, igual a mim. Aquela foto, ela tá toda montada, com óculos grande, toda coloridosa. É, eu falei, o povo tá vendo não, onde eu tô excêntrico. Eu falei, a minha mãe anda igual a mim. Mas isso é legal, senão que ela é bem resolvida também, né? Ela é super, super. E o meu pai é mais tranquilo, igual a minha irmã. Ah, precisa ter alguém pra balancear um pouco, né? Tem que ver, senão... Já viu, né? De um até dez, exceto nove, Gominho? Ai. Fez. Engraçado, dá uma afliçãozinha, né? Dá aflição? Dá um pouco. E essa pessoa aqui, ó? Ah, sim. Essa aqui, eu poderia... Eu poderia quebrar por... Pelos motivos passados. Mas o motivo passado não tem nada a ver. Vocês tiveram... É, a gente teve uma desavença lá na fazenda. Que foi uma coisa de convívio mesmo, assim. De empatia, sabe? Mas na fazenda não conta, né? Mas na fazenda não conta, justamente. É isso, não conta. E eu falo isso pra todo mundo, assim. O que acontece é uma morre totalmente lá. Porque também você tá num grau de estresse. Uma pressão. E você tá sendo tão pressionado de todos os lados. Acho que é difícil, né? Cada um reage de um jeito nessa hora, né? Mas eu vou quebrar esse prato, na verdade. Eu vou quebrar. Pelo fato de ela teve uma doença agora. E eu achei... Pelas fotos. Acho que... Não tinha que ter vazado as fotos. Eu achei tão pesado. Você acha que foi ela que publicou, que passou? Eu vim em algum lugar que falaram que foi ela. Foi, é. Mas eu achei tão pesado aquilo. Aquilo me deu um mal estar de vê-la naquela situação. E aí depois ela voltou ao hospital e mais fotos. Eu acho que tem coisa que não tem que ser. E eu sou uma pessoa totalmente assídua da rede social. Eu posto tudo. Mas acho que tem coisa que não precisa postar, sabe? Mesmo porque a gente tá falando aqui de um problema sério de saúde, né? Quase matou. Quase matou. E ela mesmo deu declarações falando que ela se sentiu na beira da morte, assim. E aí teve mais gente atingida com isso. O quem humano... Eu não sei se ele... Ele tava em coma. Ele tá em coma aí. Ele melhorou e também falou que viu a morte de perto. Olha aí. Mas tá melhorando. Tem uma cantora agora lá do Rio também que tá com o mesmo problema no bumbum, porque usou hidrogel. Então assim, não precisava expor dessa forma tão real, sabe? Era muito feio aquilo. Você vive com famosos de uma forma geral, de todos os níveis. De quem tá começando, quem não é famoso, quem tá sonhando de ser famoso e aquele que é famosésimo. Existe uma competição nesse sentido? E sabe que entre mulheres já existe competição, né? Existe, né? Agora, quando você é mulher e artista, é mais ainda, quer dizer, eu vejo... Ah, a Flana tá bonita. Ah, eu tenho que tá melhor. E aí, danada, fica que faz de tudo pra ficar mais bonita que a outra. Tem. Tem? Tem. Não vou te perguntar quem. Tem uma olhadinha de, pelo amor de Deus, fica sossegada. Mas tem, assim. Tem. Mas geralmente é quando você tá... Quando é do mesmo nível. Isso é engraçado, né? No mesmo nível? Quando a artista é do mesmo nível, tem essa coisa de... É porque assim, quando tem muita estrela num lugar só, uma vai ficar incomodada. Uma vai ter que brilhar mais que as crianças. É isso. Mas normalmente quem quer brilhar mais é que é mal resolvida. Geralmente. Geralmente. A mais bem resolvida é até capaz de chegar... Nossa, como você tá bonita. Tranquila, né? É verdade. Tranquila, porque ela tá segura dela. Isso é verdade. Não vou te perguntar nomes, mas que situação que você presenciou assim nesse sentido que você tá falando? Tipo, o evento, o lançamento de... Vou dar um exemplo bom. São Paulo Fashion Week. Sabe, o negócio da primeira fileira, sabe? E quando você chega no Fashion Week pra primeira fileira, é um batalhão de gente... Todo mundo quer a primeira fileira? Todo mundo quer a primeira fileira, mas geralmente nem todo mundo consegue a primeira fileira. Não merece estar na primeira fileira, né? É. Então tem isso de não merecer a primeira fileira, mas faz os contatos. Tipo, eu sou muito menos numa escala de mídia do que muito global. Mas como eu tenho muito contato, eu tenho muito amigo, eu tô sempre na primeira fileira. E aí quando chega, tipo, duas do mesmo nível, assim, aí os fotógrafos ficam meio divididos, vão, às vezes, mais em cima de uma. E a outra fica em cima? Eu já vi gente ficar bem... Já. E aí a pessoa faz bico e vira? É. Ou então tenta fazer, tipo, ai... Sabe como é que é? Mas isso... Trupica, né? É, sabe como é que é? Aí levanta a perna. É, acontece. Tem isso? Tem. Mas isso é podre, né? Concorda? Eu acho que o desespero do ego, né, da forma, esse povo é meio... Mas se a pessoa já é famosa, ela vai aparecer de qualquer jeito. Vai, mas sempre tem uma que rouba um pouquinho mais a cena, né? Que é mais querida, que é mais... Ou um que de mais simpática. E a outra é do mesmo nível, mas não é tão querida, não é tão simpática. É, pode ser. Porque também tem nível de forma, mas tem nível de... Simpatia. Simpatia. É verdade. Você já era muito querido antes de ser famoso. Eu era, sim. Eu era. Porque a gente ouvia muito falar em você e você não tinha ainda feito trabalho nenhum na televisão. Não tinha. E as pessoas falavam por amizade, porque foi uma preta que começou te pegando lá da plateia. Foi, foi. Do nada. Do nada. Do nada. E do tudo, porque acho que ela sentiu que era uma coisa real. E através da preta eu conheci a Carol Dickman, conheci uma galera antes de ir pra televisão, eu já tinha conhecido. É, então. E eu participei de um programa do Multishow agora, que eles me ficaram de brincadeira, de humor, né, de taxando de piada, falando que a minha profissão é amigo de televisão. De celebridade, de puxa saco, de celebridade. Foi no, você foi no Rafinha? Não, eu fui no Rafinha ontem. No Rafinha ontem. Aí a menina falou isso, a Rafinha falou, ah, você tá pensando o quê? Você é puxa saco, de favor, você fala, amor, cada um anda no jatinho de quem pode? Seu amigo, seu jatinho, eu não tenho culpa. Você é puxa saco? Não é, foi o ciclo de amizade que eu acabei fazendo, chegando em São Paulo. Claro que nem todo mundo é meu amigo, mas assim, os bons ficaram e os leais, como você sempre falou muito, que eu acho que a amizade, a amizade é junto com a lealdade o tempo inteiro, né? Ah, eu acho que tem que ser. Tem que ser. Porque primeiro, se a pessoa, ainda mais ela sendo famosa, ela te coloca dentro da casa dela, dentro da vida dela e você participa de momentos muito íntimos, é porque ela confia no seu jeito, confia em você. Totalmente. Se de repente sabe que alguma coisa vazou... É uma furadeira? É uma britadeira? Olha isso. Parou. Acho que é o super homem, o super homem, uhul, ele chega, olha lá, e acho que ele vem pelo cano do ar-condicionado. É uma amizadeira. Sai do super homem, ou o homem-arana. É uma amizadeira, né? Deixa eu ver. Parou. Parou. Mas enfim, voltando onde eu estava, quer dizer, se a pessoa te coloca dentro da casa dela, da vida dela, é porque ela confia em você. É isso. E a gente, quando convive com a pessoa, a gente sabe de problemas, porque a pessoa confia e ela se abre. Não tem cabimento você comentar com as outras pessoas. Nenhum. Uma particularidade, concorda? Nenhum. E pra mim, quando comecei o programa, na época, o programa de fofoca... Lá na band, com a galera do seu, né? Eu tinha muito isso, sabe, de saber o que falar. Eu não queria falar sobre tudo. Primeiro, por isso, eu não queria me queimar, eu não queria criar mal-chá, porque eu não gosto de criar mal-chá, eu sou muito tranquilo, assim. E acho que por isso que eu acabei fazendo tanta amizade, de chegar a um ponto que eu sempre frequentei lugares com gente muito famosa. Já vi muita coisa acontecer e todo mundo ficava tranquilo, de boa. Eu sabia que não tinha risco nenhum de eu, de no dia seguinte, falar no programa. Não, é verdade. Não fazia sentido mesmo falar. É verdade. Ao mesmo tempo, deve te chatear bastante quando você, por exemplo, Carol Dickman, a gente tá falando de mulheres, assim como a Luana Piovani, que quando acham, falam mesmo, e sabe que as pessoas não gostam, não tão nem aí, tão pagando pra ver. Sim. Se você falou, você me dá o direito de responder à altura do que você disse. Com certeza. Mas aí depois as pessoas às vezes pegam pesado. Quando isso acontece, você sabe o que tá sendo dito, não foi a verdade, também não dá um sentimento, assim, de, pô, sacanagem, o fulano também tava lá junto, sabia que não foi assim. Tá se aproveitando a situação, isso tá difícil. Daí eu já defendi muita, muita situação, assim. Eu defendi muita situação. Que as pessoas acusaram a pessoa falando de uma coisa e não era ver nem um pouco a verdade. Eu já defendi muita gente, assim. Nossa, e como? Mas aí todo mundo deve dizer, ah, mas é porque ele é amigo. Porque ele é a fichafada. Tá querendo abafar, né? E não é, porque a gente sabe que tem gente maldosa e o que vende é o escândalo. Infelizmente, né? É a polêmica, é a briga. Então, assim, eu já defendi muita gente e eu vou sempre defender. Domingo passado aí eu tava no programa do Geraldo falando sobre o casamento. Aí falaram de Cláudia Raia. Eu desmenti, eu falei, gente, como assim? Da onde ela tava de mau humor? Sabe, tipo, eu desmento quando eu tenho que desmentir e eu vejo, eu falo. Mas você também sofre muita inveja? Pergunta por que isso. Você é amicíssimo da Veveta, da Preta Gil, da Carol Dicma, de um monte de outras pessoas famosésimas. Eu tô falando famosinho. Tão fazendo, falando famosão mesmo. As pessoas muitas vezes chegam perto de você e falam assim, ah, você é amiga do Gominho, porque assim eu chego na Veveta. Você se sente meio escada dessas coisas? Acontece muito. Acontece muito, mas ao mesmo tempo a gente aprende a saber, né? Separar o joio do tido, né? É, separar quem tá com você e quem não tá com você de verdade. Mas chega muita gente. Chega muita gente. Tem gente que é mais, que disfarça melhor, tem gente que é mais cara de pau. Vai, mulher, vai no camarim da fulana. Pelo menos o cara de pau já te fala, não tá te enganando. É verdade. O cara de pau é mais, por ser sincero, né? Sou a melhor. É menos pior do que aquele falsário que vem fingindo que é teu amigo e de repente quer chegar num outro fulano. Eu sempre brinco com isso no carnaval, o povo fala, gente, eu não sou, eu não sou dono de bloco, eu não sou dono de tria elétrico. Eu podia, mas eu não sou. Porque no telefone no carnaval é uma coisa absurda. As pessoas me ligam e é o que eu falo, ninguém pede um abadá que é a camisa do bloco. O povo já manda mensagem pedindo três e quer subir no trio. O povo quer ir no trio e quer tirar a foto com a igetinha. Mas não cabe ninguém ali? O trio cabe pouca gente e geralmente o Ivete leva no trio elétrico, é dono de empresa, de patrocínio dela. Não tem espaço, mas o povo quer ir e quer tirar foto, como se fosse coisa mais fácil, né? Amiga íntima. É, eu falo, gente, o povo me pede assim uns absurdos, sabe? Além daquele cara que falava que era filho de um dono de uma companhia aérea. Nossa, maravilhoso. Tem um documentário, inclusive, né? Foi, fizeram um filme. O Danado era bom, de lábia. Como era o nome dele? É, Marcelo? É o nome dele? Não, era Marcelo? Não lembro o nome dele. Mas, enfim, o rapaz conseguiu movimentar a alta sociedade, deu entrevista pra Maury Júnior. Foi pra Maury Júnior, eu lembro, eu assisti. Descobriram aí, né? Ele deu entrevista pra Maury Júnior, todo cheio de pose. E, olha, era convincente o rapaz. Ele passou por filho do Constantino, foi assim mesmo. É, filho do Constantino. Então tem que ficar esperto, viu, gente? Porque tem muita gente boa lá. E agora, essa pessoa, o que então você acha? Você acha que ela se expôs querendo aproveitar mesmo da mídia ou você acha que não foi nesse sentido? Então, pelo que eu conheci dela, eu sei que ela faria de tudo. Faria? Pra aparecer. Mas depois que eu vi isso tudo acontecer com ela, ela disse que mudou e tá mudando cada dia mais. E é um processo difícil a gente mudar o nosso jeito de ser, né? Então, eu fiquei meio em dúvida se a foto realmente foi lançada de propósito por ela ou vazou. Mas eu achei meio desnecessário, não precisava. Achei muito forte. Achei muito forte. É. Mas eu não tenho mais nada contra ela, assim. É bom falar que eu não tenho mais nada contra ela. O que passou lá... Porque é o que a gente diz, dentro de um reality show não dá pra levar nada muito a ferro e fogo, né? Eu encontrei com ela depois aqui fora, ela me entrevistou, entrevistei ela um dia, foi até engraçado, eu tava entrevistando alguém, as pessoas no evento, e ela também tava, a gente se entrevistou. Não tem essa mágoa, sabe? Tipo, eu acho que ela tem essa consciência do que lá, aconteceu lá, ficou lá. Já me falaram, também não conheço, mas já me falaram que era uma pessoa muito do bem. Ela é... Ela é... Ela contou, ela pode quebrar, então? É, vira pra eles verem a foto que tá bonita. Olha lá, Andressa Uraque. Ela é... Então, ela... A gente conversava... Teve um dia que a gente conversou muito lá dentro, assim. Ela tinha problemas igual todo mundo tem. Ela tem problemas desde a infância, de criação. É, problemas sérios, né? Sabe? E... Mas ela não é uma pessoa... Má, né? Não, não é. Ela jogou. E é um jogo, né? E é um jogo. E no jogo, gente, cada um usa as armas que acha que tem que usar. Com certeza. Claro que muitas a gente não usaria, mas cada um sabe o que faz, né? É, né? É. Pode quebrar? Pode. Cuidado com as pernocas, hein? Ele quebra fácil? É, não tão fácil. Ó, foi bem. Ó, foi bem. Me senti meio grego no tratamento, né? Vai se empolgar e quebrar tudo. Quebra a mesa, quebra o sofá. Vai. Número? Número 2. Número 2. Quem será? Número 2. Deixa eu virar pra cá. Eu acho que esse aqui você não vai quebrar, não. Nossa, esse aqui eu vou... Não vai quebrar de jeito nenhum? Nossa, pavô. Peguei pavô. Peguei pavô. Sabe por quê? Eu acho que a gente tá vivendo um mundo tão complicado pra um negro chegar na televisão e fazer uma piada assim. Eu vou roubar isso aqui porque negro é ladrão mesmo. Gente, não dá, não dá. É muito descabido isso. Isso é preconceito dele mesmo? Porque quando um... Primeiro que eu já odeio esse negócio de branco e negro. Porque brasileiro não é branco, gente. A gente é pardo. Sim. Você concorda? Já não é branco. É. Você veio de um país nórdico? Não. Então você não é branco. Você nasce no Brasil? A gente tem, ó, cabelo enrolado. Você pode alisar, amarrar e isso continua sendo enrolado. Então lá atrás você teve a mesma descendência, concorda? Com certeza. Então pra mim, esse negócio de já separar é negro e é branco já é preconceito. É. Somos todos iguais. É como assim, o Dia Internacional da Mulher, você tem que ter um dia especial e isso já é preconceito. Eu também acho. Eu já acho. E é engraçado que muita gente me cobrou por eu não ter postado nada no Dia Internacional da Mulher. Se a gente é igual, não tem que ter isso, gente. É isso. Eu acho que a mulher lutou tanto pra ser igual ao homem, tá entendendo? Tipo, salário igual, de ter mesmo direito. Pra que um dia e um dia? Aí você fala, tudo bem, não tem tudo isso. Então vamos lutar pra gente ter. Mas não é com um dia especial que vai mudar alguma coisa? Também acho. Ou mesma coisa vale em relação a isso. E aí ele fez essa brincadeira perante o Brasil inteiro assistindo, num reality show. E eu achei aquilo absurdo. E depois aí ele tinha umas atitudes muito idiotas de roubar comida. E negar, sabe? Negar pro país inteiro. Acho que essa parte é triste, né? É. E o que ele achou? Ele tava no reality show, ele achou que não tinha câmera, sabe? Tipo, mas o que mais me doeu... E a história da morte, que é isso que matou o garoto? Ontem no Racine a gente falou isso. Que a pessoa, foi a primeira pessoa que quis ficar famoso, que fez estratégia de marketing, falar que matou alguém. Mas você sabe que isso pra mim é assustador? Sabe por quê? A gente tá num país que às vezes, a gente comentou isso outro dia. Quem são os ídolos? Quem é o ídolo hoje? Sim. Um herói. O ídolo a gente tem bastante. Agora, o ídolo tá, Ivete Sangalo, o ídolo Claudio Alete. Um herói, né? Um herói. Quem que a gente tem de herói? Um bandido. Às vezes você vê um herói, um bandido tá sendo considerado um herói. Você viu o traficante lá na Indonésia, né? Aí você fala assim, todo mundo matizando, ah, ou idolatrando o bandido. Então é meio complicado. Você sai falando que você matou e todo cheio. Então tá, pra gente ser aceita, você tem que matar as pessoas. Que raio de mundo é esse? É isso. E esse negócio dele falar de, ah, que preto é todo ladrão, achei absurdo. E a negra maravilhosa que tava lá, Angélica, ficou revoltadíssima. E é óbvio. E deu nele, né? Tô, mas eu também, se eu estivesse lá e eu ouvisse aquilo, ia ficar transtornado. Como é que você faz uma piada dessa, gente? Sabe, você sendo negro, eu acho que a gente tem que tá sempre evoluindo, sabe? Não piorando a situação. E é isso, não tem que ficar se comparando de negro com branco. É tão pequeno isso. Gente, vamos todo mundo parar aonde? Você é tipo o almoço da terra, não é? Sim. Não vai mudar nada. Que cor que você é? O que você fez? Que caro que você teve? E aí ele saiu do Big Brother e a Ana Maria acabou com ele no dia seguinte, né? Acabou. Mas ela acabou de um jeito tão elegante. Então, eu acho que, eu não sei se ela fez sem sentir, foi falando. Não, não parecia chamada de mãe? Quando a gente faz uma bobagem, a mãe senta a gente no café da manhã e carcava, até não poder mais. Foi. Mas foi elegante. A gente ia diminuindo, diminuindo, se sentia uma ervilha, não é mesmo? Mas foi elegante. Foi elegante. Mas eu não queria ter sido ele naquele momento. Mas será que ele percebeu? Pela cara dele, acho que ele não percebeu. Você sai tão avoado que você não percebe. Você sai muito zureta. E você não dorme, nessa noite que você sai, você não dorme. Então, acho que ele não percebeu. Não se tocou. Acho que ele não, né? Mostra quem é. Pro Luan. Luan, do BBB15 agora. Ah, vou quebrar. E você acha que vai acontecer o quê? E esse Big Brother aí, minha gente? Homem de Deus! Olha, o bicho é casca dura, né? Esse aí é difícil, hein? Esse aqui. Esse aí, acho que você vai ter que ser com mais força. É, agora foi bem. Você tá curtindo esse Big Brother? Gente, eu tô curtindo esse Big Brother. Eu sou uma pessoa a favor de liberdade, mas eu tô achando que esse solta meio... Não tá meio pesado? É, gente, eu abro umas notas na internet, tipo, que eu falo, eu não tô acreditando que eu tô lendo isso. Tipo, fulano embaixo do edredom aconteceu isso. E a pauta... Na internet do Rafael, que tava com a toalha, você viu? Vi, vi. Tava com a toalha amarrada. Quem que vai soltar a toalha e faz assim pra mostrar? É, eu tenho que postar. Ah, é, você postou. Foi você que foi o que você achava dele lá. Eu vou... Foi no seu mesmo caminho. Gente, ok. Quem deixa de escapar pra mostrar o Pipi, gente? Não, e a gente... Gente, o povo lá fazendo um negócio debaixo do edredom... Não, e o Hernando com o pé na genitália da Amanda e ela com a mão no dedo. Eu tava falando pro Gominho, eu sempre penso, se eu fosse eu, a minha mãe, minhas avós olhando um negócio desse, não dá. Meus irmãos... Não é complicado. Eu passei por um reality show e, assim, eu sei como é. Mas você não fez nada disso. Não, porque não dá. Assim, na minha cabeça, eu não conseguia imaginar. Não conseguia imaginar eu fazendo qualquer tipo daquela coisa. Então, mas aí dizem assim, ah, pessoa confinada, ela fica sem ter relações, sem beijar, fica subindo as paredes. Gente, se você não tem controle pra ficar... Concordo? Nem bicho faz isso. Eu acho muito... E olha que eu sou difícil de criticar alguma coisa, mas eu acho muito feio você abrir um site, você ler isso. Sabe que qualquer pessoa pode ter visto aquilo, aquela foto do menino com o dedo na... Não é? Imagina, gente. Gente, é muito surreal. Pensa bem. Que surreal. E depois fala que não quer nada. Ah, ainda tem visto. Aí agora ele tá pegando... Porque ele pegava uma menina que era amiga... Pegava a Aline. Aí a Aline saiu... É, pegava essa Amanda, pegou a Aline e voltou pra Amanda. Ah, daí tudo bem. Se fosse... Porque isso acontece, sabe? O homem não presta, sabe? Beija ali, beija aqui. Agora, essas cenas são muito... Ai, fica... Mas ele faz doce, porque ele fica falando pra ela, ai, eu não quero ter nada com você. Não quer nada, mas deixa a menina ficar fazendo carinho. Isso é jogo, menina. Cada um joga é o que... Como acha melhor, né? Mas eu acho triste isso, você sabe? Eu acho também. Eu acho que é muito... Eu acho que lá dentro tem gente que faz qualquer coisa pelo jogo e depois esquece, sabe? Que sai, né? Você sai, né, amor? Você sai, você vai ter que mostrar a tua cara pra todo mundo, né? E aí? Vai, você é julgado na rua. E você tá na rede do lobo. É. Eu que tava na fazenda, que dava, não sei quantos pontos dava. Mas assim, quando eu saí, as pessoas ninguém me julgavam porque eu não fiz nada absurdo. Mas as pessoas vinham falar dos outros pra mim. É. Imagina quando você cai. Eu fico imaginando na pessoa. Eu fiquei imaginando isso. Falei, gente, se imagina. Você tá no supermercado comprando bolacha? Acontece tanto isso até hoje, inclusive. Ah, que maravilha. Até hoje. Eu fico imaginando na pessoa. Falei, eu não queria. E é o que eu falo, assim, eu não ganhei. Não me arrependo de ter sido essa minha estratégia de ficar em cima do muro. Porque não é questão de ficar em cima do muro. Eu acho que é questão de respeitar espaço, respeitar opinião. Eu não ia comprar barulho de ninguém. Eu detesto comprar barulho de ninguém. Ainda mais ali. Se fosse comprar barulho de gente aqui fora, que eu sei que é minha. Ah, mas é seu amigo mesmo. Aí é outra coisa. Aí eu ia comprar o barulho certo. Agora lá dentro. Não ia comprar barulho de ninguém. Então ficava na minha. Se tu brigou com o fulano, nega, briga pra lá. Te perguntaram o que você devia fazer antes? Não. Então que você resolva sozinho. É isso. Eu fiquei isso na minha cabeça. Qual o próximo prato, Gominho? Três. Três? Prato três. O que você acha dessa pessoa? Volto e aí você já diz o que você acha. Será que ele gosta ou será que ele não gosta? Vamos saber já com gosto. Você curte essa pessoa? Eu curto. Eu acho. Curte. Genial. E eu tô achando ele genial na Globo, no programa novo. Mas ele deu uma pisada de bola. Pisou no tomate sério, né? Nossa, ele pisou no tomate. E com uma pessoa tão fofa, né? E assim, a gente não pode julgar, óbvio, mas não é pra dar desse mole na rua, né? Então, mas é isso que eu não entendo. Você é uma pessoa pública, vai na rua? Ah, não, a gente não dá. Não é? Rio de Janeiro é um morro. Rio de Janeiro, cada esquina é um paparazzo, um fotógrafo. Quando não é fotógrafo, é alguém com celular. Então, assim, porque o Rio de Janeiro tem isso, né? É. Então, assim, ele deu um mole. Mas ele é incrível. E ela, eu sou apaixonada por ela. E eu conversei com ela depois. E ela? Ela tava muito magoada? Não, eu conversei com ela uns quatro, cinco dias depois. Tava ótima. E ela entendeu que foi um erro dele. Eu achei isso genial. Ela, achei genuíno de uma mulher entender que foi um erro. Porque eu acho que a gente tem que perdoar. Mas você perdoaria? Eu vou ser franca com você. Você não perdoaria? Eu não tenho essa hombridade, não. Sabe por quê? Toda hora que a pessoa atrasasse uma coisa e falasse, eu ia ficar... Ah, eu ia assustar. Tá mentindo. Eu ia assustar. De novo a criatura tá prontando. Eu acho que é uma atitude digna quem de fato perdoa de coração mesmo. Porque se é praquilo ficar te atormentando pro resto da sua vida, vai ser prejudicial pro casal, né? Vai. Eu não conseguiria fazer isso, não. Também não. Mas ela perdoou e eles estão bem, mas eu vou quebrar por ser traído ela perante toda a mídia. Foi uma traição maior. Foi, a galera caiu de pau, porque a galera também é cruel, o povo. É cruel. Mas foi humilhante pra ela, eu acho. Uma vez que todo mundo sai falando um monte, quando ela falou que perdoou, aí muita gente falou, nossa, eu não devia ter perdoado. Sim, é verdade. Mas eu vou quebrar pra ele. Vou mostrar? O Adnet. O Marcelo Adnet. O programa dele tá ótimo, por sinal. Muito bom, gente. É genial, né? Tá muito bom, mas... Mas... Ai. Vai lá. Ah, quebrou a metade. Ah, é só um libertador isso, né? Não, tá de quebrar sem... Se a gente não comprar, se dá pra quebrar. Número... Será que eu não quebro pra alguém? Tô tirando... Eu tô quebrando tudo. Eu não sei, menina. Não sei nem quem você marcou aqui. Eu vou querer número 10, pode ser? Pode, você que escolhe. Número 10. Essa pessoa. Vai ser a próxima? É, então. Vou quebrar. Vou quebrar sim. Sabe por quê? Eu sei que os jovens e os adolescentes, adolescentes, muitos vão me julgar, vão me xingar, porque adolescente, né? É inconsciente. Mas, assim, eu não... Eu sou muito patriota. E eu não admito... Eu admito a gente falar mal do nosso país. Porque a gente tá aqui, entendeu? A gente... E a gente tá vivendo isso. É, agora eu não admito ninguém lá de fora chegar e falar qualquer coisa do nosso país. E aí ela chegou e deu uma declaração falando que não fazia show em um país de terceiro mundo. Até a mãe dela não deixava. Até a mãe dela não deixava. E, assim, eu conheço milhares de fãs dela, assim, sabe? Fãs processos pra ela, loucos pra ela. E eu achei uma declaração tão infeliz dela. E é mesmo. Né? Tão burra a parte dela. E sabe por quê? Ela tem um número tão grande de fãs aqui. Muito. E a gente não pode subestimar nenhum país, nenhuma pessoa, nem lugar nenhum, gente. Não é? Achei muita burrice essa declaração. Ainda mais ela, que hoje em dia ela é a queridinha do América. É, pode ser. Então, assim, acho que ela não deveria ter falado isso, sabe? Tem hora que eu ficar quieta é melhor. O silêncio é uma prece, né? É, meu filho. Tem hora que o silêncio é uma prece. Eu vou quebrar pra Tilo Swift. E a menina é talentosa demais, gente. Ela super. Ela é incrível. Mas, assim, é uma declaraçãozinha que deixa... Dá uma broxada na gente, né? Ah, dá mesmo. Você falou o nome certo. Dá. Então, minha filha. Nem quebrou muito também. Vai tirar onda do seu país. Vai que o seu país também tem muito lugar, como todos os países têm. Coisas que funcionam e coisas que não vão tão bem, né? Tem. Tem jeito. Gente. Número 1, 4, 5, 7, 8. Número 5. 5. Gente, eu já quebrei pra todo mundo. Isso aqui, se você quebrar... É, não. Deixa eu ir, ó. Vai direto pra lua. Nossa, ela me mata. Ela tá com raiva de mim porque ela vai cagar. E ela tá vindo pra São Paulo resolver as coisas do casamento. E ela quer que eu fique com ela o tempo inteiro, provando um banho de coisa e vendo guardanapo. Mas é porque ela sabe que você tem bom gosto. Sim, mas... É um amigo de bom gosto. Mas eu tava passando mal e ela não entende que ela é possessiva, ciumenta, louca. Ué, podia ter trazido ela aqui. Ela ficava sentada ali, tranquila e pronto. Era uma boa. Era uma boa. Era uma boa. Ela podia ter trazido todos os convitinhos. A gente mostrava, a gente escolhia, a gente se emitia, pronto. Mas vai ser um casamento bonito e vai ser um casamento que eu tô muito feliz porque a gente apresentou ele pra ela. Ah, foi? É. Eu e mais dois amigos nossos. Você já conhecia um noivo há muito tempo? Já conhecia um noivo. E aí mostramos pra ela, assim. Mas aí você falou o quê? Olha lá que meus gatos aqui. Falei, olha que boy maravilhoso. Ela falou, nossa, que boy incrível isso aqui. E aí começamos a perturbar eles pra poder sair. E ele deu dois bolos nela. Porque ele tinha aula cedo na faculdade e a gente queria sair muito tarde. E ele deu dois bolos nela. Mesmo sem eu não desistir? E aí no terceiro ela falou, se você não me vê, eu nunca mais falo contigo. Aí a gente saiu, foi todo mundo pro bale da favorita. E aí eles ficaram. E aí foi. E aí vai dar um casamento. E ela... E parece que ela tá super feliz também. Ela tá muito feliz. E eu sou muito feliz de ser da família dela, assim. Porque a gente falou, eu conheci ela antes de trabalhar em televisão. Eu vendia salgado quando eu conheci ela. Então é uma coisa muito verdadeira, muito nossa, sabe? E eu sei que eu posso contar com ela a todo momento, em qualquer hora, pra qualquer coisa. Independente de ser quem é, é uma amiga de verdade, né? Muito, muito. O que é difícil hoje em dia, não só pra quem é famoso. É difícil pra qualquer pessoa. Quantos amigos você é de casa? Amigo de verdade. Você pode contar numa mão. Não enche a mão, enche? Não enche. Não enche. E ela, eu sou apaixonado por ela. Ela sabe disso. Ela morre de ciúme. De outra pessoa, inclusive. Ela morre de ciúme. Ela morre de ciúme, você até quase falou, tá que nem eu, quando eu tô ouvindo o filme. Ela morre de ciúme. Mas é que é outra relação, ela é minha irmã, pode mostrar? Pode, pode. Isso aqui é minha irmã, tipo... Preta Gil. É. Preta é minha irmã, tipo, de alma. Mas você ciumenta a Preta Gil desse jeito? Muito. Leonina Braba ciumenta num grau máximo. Quando vê que você tá com o Karaldi, que mantar com a outra pessoa, fica louca? Nossa, mas quando tá com a outra, ela surta. É verdade. Mas por que a Júcia da Ronda? Eu não sei por quê. Porque a outra é tão de boa. É porque ela tá com muito amiga, entendeu? Ah, então ela queria estar junto. É. Fervendo junto. E geralmente assim, quando a gente tá, ela manda sempre um WhatsApp. É, quando vem tá junto. É verdade. Mas eu sou apaixonado por ela. Desde o dia que a gente se conheceu, há seis, sete anos atrás, no show dela, que ela me tirou assim da plateia pra dançar. E foi muito de primeiro momento, sabe? Amor assim, sabe? Mas tem coisa que é meio de alma, que você olha, você gosta da pessoa e você não sabe por quê. É. E o oposto também acontece. Tem gente que a gente olha, alguma coisa causa uma cesta, sabe? É verdade. Não vou chegar perto. Depois a pessoa é pronta, você fala assim, olha, agora eu entendi porque eu não devia ter chego perto mesmo, não é verdade? É verdade. É babado. Bom, número? Número oito. Oito, vamos ver. Volto pra você falar o que você acha. Ah, sim. E o assim, eu não sei se é positivo ou negativo. De coisa sobre esse prato. Já ampliamos o leque e abrimos bastante. Mas enfim. É, gente. O que você acha dessa pessoa no oito, Gominho? Essa pessoa é maravilhosamente engraçada. É genial. Eu conheço e a gente não é amigo, mas a gente tem uma proximidade que a gente tem muito amigo em comum. Já assim, nos encontramos muito em restaurante e tal. Mesa junta. E ele é maravilhoso. Mas ele deu uma declaração que eu fiquei muito pensando assim, como fã, porque eu fui fã, eu fui fã desde adolescente. E aí ele deu uma declaração falando que, porque a Fernanda Montenegro, falou que deu uma declaração pra folha, se não me engano, falando que selfie é um saco. Tirar selfie é um saco. A Fernanda Montenegro, uma mulher que tem oitenta anos, se não me engano. É oitenta, quase isso. Sabe quantos anos de carreira, não é da geração do selfie, é outra... Pra essa geração, às vezes, é um saco mesmo. É um saco, você imagina. Porque faz sentido o quê? Aquele celular que você pega de cima toda a tocha, né? Se a DC e o Clodovi fossem vivos hoje, imagina. Não, e eu vou aceitar selfie. Imagina. É que a gente já viu desde o início, desde o início fazia, então é engraçado. Mas essa pessoa, ela tá numa fase muito boa da carreira dela, tem uns dois, três anos. E aí ele botou esse texto da Fernanda, também complementando falando que é um saco, que às vezes é um porre, tá no aeroporto, cinco horas da manhã e neguinho abusa. E realmente tem gente que é muito, muito inconveniente. Não em chegar pra pedir pra tirar foto, mas em... A forma que aborda. É, tem. Mas eu acho que quando você batalha pra ser famoso, não... Pra mostrar o seu trabalho, mas pra ser famoso, eu acho que tudo... Eu acho que você não pode reclamar de nada. Eu acho que faz parte, sabe por quê? Tudo faz parte. Quando você vai passar o seu cartãozinho de crédito, todo mundo tem uma parcelinha ali pra você poder estar comprando aquilo. É isso. Porque quem te assiste é quem vai... Gente, é óbvio que ninguém gosta, e sendo famoso não, de gente que não tem educação. Aí é diferente. Claro, claro. Aí não tem educação, não tem educação. Aí incomoda qualquer pessoa. Óbvio, não é o que fala, é como fala. Mas ser abordado é gostoso. Eu acho... Você tem sempre com quem conversar? É. Você tá parado só disso, dá uma olhada... Eu ia falar justamente isso. Eu em aeroporto, eu amo quando chego aqui pra mostrar um assunto que eu já falo pelos problemas, né? Quando vem alguém pra falar comigo, eu já fico... Já pega a pessoa pra mim. E aí ele falou que acha um saco, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, poxa, batalhou tanto pra, sabe, pra ser reconhecido. E eu tiro muito exemplo, assim, de duas pessoas. Beyoncé, que é o nosso Michael Jackson, né? Uhum. A Beyoncé, eu vi um documentário dela, ela no shopping é uma coisa absurda. Mas ninguém acha nem que é ela. De tão basicona que ela anda, concorda? É, mas aí quando vem, é uma... Ah, mas quando a pessoa... É. Mas quando você vê, você fala assim, não deve ser, não. Ela não ia estar aqui. É. Fazendo comprinha nesse shopping que eu tô. Não é? É. E também tiro muito por Ivete. Que é a pessoa, sabe, que tá pra todo momento, pra toda hora, de madrugada, de... Já tive... Primeiro que eu era fã, então assim, eu sei que ela sempre tratou isso. Sempre tratou muito bem, todo fã. Sempre. Então assim, ai, não fala esse tipo de coisa. E tem gente que fala assim, ah, mas é... É, você fala isso porque ela tem avião. Eu encontrei uns anos atrás com a Viveta, sentada no chão do aeroporto, e ela não tinha jatinho. Ela usava avião comercial comum. E hoje não usa mais, não é porque ela se acha melhor, é porque tem que se deslocar muito rapidamente de um lado pro outro. Amanhã é o número de shows que ela faz. Sim, eu já cheguei... É necessidade, né? Já cheguei em hangar com ela pra pegar o avião e tipo, 50, 60 pessoas esperando no hangar. E ela não é sempre simpática? Ela abre a voa e tira foto de todo mundo, igual ela sempre fez, sabe? Então assim... Ah, eu não reclamo, porque eu acho que ela tem muito essa consciência de que cada pessoa que tá ali comprou um CD, sabe? Ou assistiu um vídeo na internet dela. Sim. Um clipe. Ajudou ela a estar onde ela tá, né? Então assim, eu amo essa pessoa, acho ele genial, mas essa declaração eu achei muito descabida. Vou mostrar? Paulo Gustavo. É, é chato mesmo. É André Gustavo, né? Não. Imagina se ninguém mais reconhecer ele. Imagina se ninguém mais reconhecer. Ele vai na feira, vai na 25 de março, ninguém nem olha, ainda empurram ele pra passar mais rápido. Imagina. Você errou, né? É, gente. Então assim, não dá pra... É, não dá. Não dá. Não dá pra custar assim muito alto, né? É meio complicado. Pode quebrar? Vai, vai. Fé. Nossa, esse ficou, hein? Esse foi que foi. Número 1, 4 ou 7, Gumi. Número 1. Pra quem... Eu achava que você não ia ter muita gente pra quebrar, mas você escolheu bem. São ocasiões, assim, não as pessoas. Não, não dá pra difundes, não as pessoas. Vai pro céu se você quebrar essa também. Não, essa aqui... Essa aqui, assim, eu acho que o que ela fez por mim... Não sei se muita gente faria. Tipo... Não me conhecia, nunca me viu na vida. Aí usou a rede social, o Twitter, me viu lá falando meia dúzia de coisa engraçada pra ela, me pegou, me colocou na televisão. Não, do lado dela. Do lado dela. Se ela colocasse em qualquer outro lugar, ela vou te jogá-la no outro lado longe de mim, mas pôs do lado dela. E aí eu descobri, eu já gostava, mas eu não tinha conhecimento da vida inteira, né? Mas já gostava muito dela, porque sempre foi uma profissional incrível e eu fiquei mais apaixonada ainda. E acho que uma coisa que a gente tem que ser sempre na vida é grato, né? É, eu acho. Gratidão é tudo na vida. Gratidão é tudo. E eu sou grato por ela ter feito isso comigo pro resto da vida. Pela família dela inteira, que tá sempre também do meu lado, o marido, o filho que me adora. É muito fofo. A mãe, que é maravilhosa, que briga mais comigo do que ela. É mesmo? A mãe dela é brava. É como se fosse o filho, né? É, a mãe dela é brava. E é uma questão de gratidão e de amor mesmo, assim, não tem como não... Une ela muito a preta, sabe? Porque na verdade ela me viu, porque a preta postava muito o que eu falava, sabe? Então ela me viu através da preta. É, mas eu acho que o que ela fez era algo forte, porque podia detonar o trabalho dela. Podia. Se não desse certo, se você pesasse na mão, se você chegasse lá e fosse assim, porque acontece, né? Eu tava com ela ao vivo, imagina, todo dia. Então, a pessoa deslumbra de um tal jeito que te põe numa saia justa, foi você que indicou e levou a pessoa. Imagina. É, dureza, né? Ela foi corajosa. Ela é uma mulher incrível, batalhadora, que eu sou apaixonada, assim. Então, eu nunca pensei em quebrar esse prato, né? Olha lá, Adriana Galisteu. E ela foi corajosa. Foi. Gente, programa ao vivo. Você escolher alguém, você já falar, olha, essa pessoa é legal, já é complicado pra quem trabalha na televisão não programa ao vivo. Você sabe disso. Muito. Por quê? Porque você é meio que corresponsável à atitude dos outros. Sim. Daquele que você indicou. É. E de repente, num programa ao vivo, a pessoa que nunca fez televisão. Nunca. E se despirou, que fica louco. Sabe? Eu nunca tinha pisado numa televisão. Acho que ela foi muito corajosa e foi muito... Não sei se muita gente teria essa atitude que ela teve comigo, sabe? Eu acho que... Que acho que o nosso meio artístico não tem tanta gente corajosa. É, entendeu? Não sei se ela... Não sei se muita gente faria isso. Eu acho que foi feeling também. Ela olhou e falou assim, ah, esse eu acho que é um cara que pode ser confiado. Sim, pode ser. Sei lá, mas... E eu sou grato dela eternamente. Isso não é desmérito dela, não. É mais mérito que tudo. É, né? Mesmo que tenha ido pelo feeling, concorda? Sim. É mérito do mesmo jeito. Então eu sou grato por ela eternamente. Um beijo pra você, viu, Galisteu? Vê se aparece. Ah, tá fazendo foto. Viu fazendo foto mesmo. Nossa, ela é linda demais. Dá até raiva. Parou de fumar. Parou de fumar? Que bom. Parou de fumar. Que ótimo. Vai ficar mais linda ainda. Quatro ou sete? Quatro. Quatro? Quem será o quê? Ai, não sei. Essa eu... Olha, eu acho que você quer. Jura? Quem é? De beijo pra... Não, gente. Isso aqui... Eu vou te falar porque é diferente. Vou explicar porque a outra tinha tanta ciúme, assim. Mas é uma situação totalmente diferente, assim. Eu... É... Eu sou fã dela desde os meus 14 anos de idade. Assim, mas eu era fã de seguidores no aeroporto, de ir em hotel, porta de hotel, de correr atrás de carro. Daquelas loucuras. Eu tenho tatuagem dela, inclusive. Você tem tatuagem? Fiz com 14 anos. Cadê? Apanhei tanto. Apanhou muito. Apanhei em cima da tatuagem. Apanhei em cima. Porque a minha mãe é brava, a minha mãe é igual a mim. É mesmo? Ela me bateu em cima da tatuagem. Com 14 anos você fez essa tatuagem? Num cara que não podia fazer, mas o cara deixou fazer, óbvio, escondei um dinheiro a mais e ele deixou fazer. Numa prisão lá. E bagulou mentira. Aí você fala esse monchete que tu já foi preso. É mentira. Aí fala assim, amanhã dá manchete. Gominho confirmou que já foi preso. Pronto. É mentira. E aí eu fiz, aí eu cheguei em casa, minha mãe ficou louca, louca, me bateu. Mas não tinha jeito. Já tava feita, né? Desde os 14 anos. Então, é um amor que eu sinto por ela que não dá pra explicar, sabe? Você acha que é tipo irmão? Eu acho tão forte, tão sublime, sabe? Eu sempre fui muito apaixonado por ela. Ela fez parte da minha adolescência. Desde os 14 anos. Então, assim, eu cresci ouvindo ela. Eu cresci indo atrás dela. Aonde dava, onde o dinheiro dava. Mas às vezes você sente isso? Quando você conhece pessoalmente, fica amigo, aquilo volta ao normal. E com você não. Você continua com aquela paixão, tipo, né? Ela acha engraçado que toda vez que eu vou no show, assim, aí quando toca uma certa música, e eu fico olhando, aí eu tô ou em cima do trio, ou no canto do palco, aí eu fico olhando assim, às vezes eu choro. Porque assim, me vem tanta história na cabeça, sabe? De quanto dinheiro eu já juntei. Se imaginando lá do outro lado, lá na plateia, lotada, né? De quanto dinheiro eu já juntei pra trás dela, de quantos olhares ela dava, sabe? Pra mim, show que a gente... Quando tem isso de achar que a pessoa olhou pra mim? E olha, viu? E olha. Eu já perguntei pra muitos deles, eles falam que olham mesmo. Olham, olham. Principalmente aqueles que vão sempre, né? Que você já até procura. Bom, a mama é uma delas. É verdade? A gente foi no show do Nemato Grosso uma vez, e ele falou assim, ah, mama, eu achei que você não tivesse vindo, eu tava te procurando na plateia, porque a gente tava mais no canto. Então ele procura, quando vê que você vai, procura. Sabe que vai estar sempre lá presente, né? Mas é, e aí o destino me deu essa coisa de hoje em dia ser amigo dela, de conviver com ela, de ir na casa, de estar com ela em show, de ir com ela viajar de avião e tudo mais, e ter essa proximidade. Só que o amor só aumentou. E aí, o que eu mais fico mais, é, um prazer, é quando eu tô dentro com ela na van, chegando nos shows, e eu vejo ela parar com todo mundo, com tanta felicidade, sabe? E falo, gente, quantas vezes ela já fez isso comigo? E pra ela é tão gostoso. Dá pra entender, porque a Preta Gil tem tanto ciúme, porque é uma coisa... É. Tudo bem, ela é sua amiga e você adora ela. Mas é um outro tipo de relação. É outro tipo de relação, entendeu? Dá pra você ter ciúme mesmo. Não, e eu falo com ela, ela tá com raiva quando eu falo com a Preta, eu falo... Porque assim, eu não era seu fã, eu fui no seu show porque uma mulher minha me deu convite. Porque ela ficou doida. Ah, não fala isso. Fala que você era. Ela não sabe que é brincadeira. E é óbvio que eu não quebro esse prato jamais. Vou mostrar quem é. Claro, né, gente? Ó, a Veveta. Mas a Veveta, eu vou te falar, não dá pra quebrar nunca nada pra ela. Ela é uma pessoa... Como é que explica a Ivete Sangalo, né, gente? Sabe o que eu acho? Eu acho que primeiro ela é muito bem resolvida com ela mesma e ela acredita 100% no que ela faz. Totalmente. Então ela sabe que ela tá lá de corpo e alma, ponto. Totalmente. Então, não é que ela tá assim de má vontade. Pode ser duas, três, quatro, dez da manhã. Ela tá sempre com um sorriso na boca? É sempre, né? É sempre. Gente, eu nunca vi, a Veveta, sabe, negar nada pra ninguém. Nunca vi ela... Eu já vi ela muitas vezes cansada, mas sabe lá... Tá cansada, mas do mesmo jeito. Tá com uma cara cansada, mas continua no mesmo pique, né? Não, eu sou extremamente apaixonada por ela. Um beijo pra você, viu, Veveta? Ela tá em Portugal arrasando, fazendo a noção. Ai, que beleza. Falei com a luz de manhã. Este aqui pra acabar, foi. Ah, então... Acabou bem. É, então, esse aqui liga totalmente a Adriane. Na verdade, junta todas, né? Junta todo mundo, né? Porque foi a minha primeira experiência na televisão. E eu era muito feliz, eu fico muito feliz fazendo. Porque pra mim era uma brincadeira o diário, assim, era muito brincadeira. Eu nunca tive uma... Eu nunca tive noção de bop, nunca tive... Tanto que o pessoal falava, ah, se acabar, o que vai fazer? Eu falo, eu volto pra casa. Se acabar realmente errado e nada mais aparecer, eu volto pra casa. E você... Eu sempre fui... Nunca fui da televisão, sempre vim de salgado. Então, assim, volto pra minha vida normal. Se a vida apertar, volto pra fazer. É, entendeu? Mas ele engloba não só uma equipe incrível, mas eu vou aproveitar e mandar um beijo pro seu Johnny e pra Cláudia, pra Rosana, pra Denise Santana. Porque, assim, eu acho que eles tiveram coragem junto com a Adriane. É, acamparam a ideia dela, né? Acamparam a ideia dela, entendeu? Então, tipo, eu fiquei muito feliz e eles sempre me receberam. E me recebem até hoje muito bem lá. E toda a emissora que eu vou, lá eu me sinto muito em casa, assim. Tanto que eu chego, sabe? Super tranquilo. Parece que você continua sendo funcionário. É, é muito engraçado isso. E eu até brinco com o seu Johnny, que eu vou sempre na festa de vídeo. Você vai na festa de fim de ano? É, então eu falo assim, porque eu me sinto tão da família. É festa pra funcionário, gente. Mas eu amo. E a festa é boa, né? A festa é ótima. E ele me trata de uma forma muito carinhosa, sabe? Então, mas, englobando todo mundo, eu não quebro pro muito mais. Foi o primeiro programa que eu fiz na Bandeirante. E foi muito bom. Foi uma experiência, assim, que me jogou aí, né? Nesse mundo, que é um mundo louco, né? Você falou de gratidão. Você podia, na verdade, ter vários sentimentos em relação a muito mais. Concorda? Sim. Podia falar, ah, porque acabou, ah, porque não sei. Não. Aí é uma questão da gente escolher ser feliz ou não ser feliz. É verdade. E quando a gente acaba optando em ser feliz, a gente sempre guarda boas lembranças de tudo. É, e esse prato é totalmente gratidão junto com a Adriane, porque nele veio uma galera que me apoiou. E aí, depois que o programa acabou, a galera continuou me apoiando. O Rodrigo Branco e a Vivi, que é a mulher dele, me colocaram na casa deles pra morar com eles. Eu ia botar pro Rio. O programa acabou, eu ia botar pro Rio. Não tinha mais o que fazer em São Paulo. E a pessoa te colocar também dentro da casa dela e a mulher aceitar, porque a mulher também não tinha nada a ver com a história. É, eu entendo. E ela me acolheu hoje em dia, ela é minha mãe. Ela que lá, eles estão morando fora, mas eles tomam conta do meu dinheiro. Eles tomam conta de tudo que é meu, assim. E virou, então, é um prato só de gratidão, assim. O muito mais foi uma bênção. Então, amanhã hoje em dia, né? Batalhando, correndo atrás até hoje. E em breve, muitas coisinhas, né? Ah, se Deus quiser. A gente vai vir de uma surpresa, né? E o bom é isso, é uma caixinha de surpresa. Se a gente planeja muito, o que não dá certo, como a gente planejou, deixa a gente deprimido. Então, não planeja nada e vai aproveitando o que vai acontecer. Sempre, que aí você está sempre percebendo as sutilezas da vida, né? É verdade, mas eu tenho só a agradecer, só a agradecer sempre. E a você, o Ricó também, que eu já conhecia, a você, que me trata tão de casa, que tem lugar que a gente fica à vontade, né? Mas a gente tinha vontade de te conhecer. Eu falava, mama, não é possível que esse cara seja tão legal. Porque você não muito mais. Eu falava, ah, gente, será que ele é assim mesmo? Quando foi para a fazenda... Era mesmo o horário? Era, não era? Era, mas a gente gravava. Gente, essa história que a gente não assiste os outros é piada. Todo mundo assiste, todo mundo o tempo inteiro. Todo mundo, é verdade. E a gente se encontra, encontra com o Sônia Abrão, a gente ri. Quando a gente está no ar, obviamente, cada uma vai fazer o que pode para ganhar. Uma da outra, faz parte. Agora, você encontra a pessoa, você não é desafeto. Não existe desafeto nesse sentido. Claro que não. Mas a gente tinha curiosidade para falar para a mama, você lá na fazenda, a gente, ah, mama, acho que ele era assim mesmo, né? Olha lá, porque senão a gente não ia conseguir ficar fingindo tanto tempo. É. Então a gente tinha curiosidade. Não dá. Não dá para fingir. Não dá. Então, para a gente foi um grande prazer. Ah, sempre é. Não o gominho que a gente via na televisão, vê se você é a mesma pessoa, você é único. Todo mundo acha, cada um tem a sua essência, cada um tem a sua diferença. Mas acho que o melhor é quando a gente conhece uma pessoa que a gente vê que ela não finge ser algo. É aquilo quem gosta, gosta. Quem não gosta, não foi enganado. É verdade. Eu queria entrar muito na fazenda, mas por isso. Para as pessoas verem, as pessoas achavam que eu era um fofoqueiro, saiu do nada. Não é isso, é outra coisa, é um trabalho, né? Não dá para as pessoas, as pessoas misturam muito na cabeça dela. Não tem a gente que trabalha no meio, faz isso? Quem dirá que não trabalha? Então pronto. Eu estou muito feliz. E quando me chamaram, eu demorei para vir, né? Não, eu estou satirizando, eu sei que você tem que aproveitar a vida e se eu pudesse, eu faria a mesma coisa, viu? Então, vem lá. Na verdade, isso é um pouco de dor de cotovelo de todo mundo. Sabe por quê, gente? Porque quando você vê uma pessoa que consegue fazer tudo aquilo que acredita, então vai estar numa festa, está naquela festa, seja trabalhando, seja se divertindo, mas tem um propósito. É verdade. Não é verdade? Eu faço muita festa trabalhando, né? Então, trabalhando. Então as pessoas acham que você só viaja, porque você curte, mas está viajando trabalhando também, né? Eu vou entender, eu vou comentar. Ah, já estou na aba de alguém, o povo adora falar que estou na aba de alguém. Só a gente é presente, eu estou sendo pago, vai lá dar sorriso, tirar foto. Você é a pessoa com mais raiva ainda, além de estar se divertindo, está recebendo. Eu acho que isso, mas o povo fica com raiva, né? Eu acho que é isso. Olha, não esquece de seguir o Gominho nas redes sociais, arroba Gominho. Tem um e-mail também? Tem meu e-mail para quem quiser presença, foi em 15 anos, casamento, funeral. Olha, nós estamos ornando. Dá para pôr minha parte de baixo com a sua discira. Até o funeral a gente vai para animar se quiser, a gente chora no cação. Ah, querendo animar, pronto. Dê meu e-mail que a gente vai arrasar. Olha, gomes, com dois e-s, oficial, arroba outlook.com. Obrigado. Vejo, viu? Olha, é um prazer imenso ter você aqui. Mais um prazer imenso, indo para a Franca agora, para o interior. Vai para o interior? Vou, uma festa. Vou pegar a estrada? Uma festa? Ah, que chato. Divirta-se por mim. Beijo, gente. Deixa eu te falar um negócio, quando sair toda aquela história que você estava contando, vem para a gente poder falar. Pode deixar. Todo mundo vai adorar. Combinado. Sucesso. Beijo, beijo. Até mais.